Nós estamos no espaço que é o primeiro espaço na área da assistência social no Brasil. É o único no Brasil. Nós estamos aqui há 10 anos. Nós já ultrapassamos mais de 4 mil pessoas. Este é o espaço que, para a gente, que é do Pela Vida São Paulo e é do Centro de Referência, é um espaço de luta e de muita conquista. Foi muito bom passar o baile de formatura aqui, que é o meu curta, mais recente. Foi legal ver as pessoas se envolvendo e tal. Acho que o filme tinha a ver com o close certo mesmo, essa questão que a gente discutiu tanto depois no debate da normatividade, das questões de gênero e da individualidade, de você ser quem você é. No fundo, acho que todos os filmes estavam discutindo isso, o direito de você ser quem você é. A gente cresce com instruções heterossexuais, com uma educação heterossexual, com a mãe dizendo que o menino não chora, se a menina abre as pernas, fecha as pernas. Então, todo o nosso contexto é um contexto de heteronormatividade. O que eu gosto de todos os filmes é que todos eles levantam maneiras muito diferentes de se debater sexualidade, de se debater identidade de gênero, enfim. O cinema, nesse caso, está sendo uma ferramenta para a gente questionar coisas e trazer novas possibilidades de narrativa, sabe? E aí E aí